Música É uma coisa muito bacana porque a gente tem uma diversidade de cineastas e histórias que foram contadas em planejamento, mas a gente está num momento que não sabe se vai conseguir viabilizar esses filmes. A gente sempre fala da quantidade de salas de cinema, às vezes a gente fala muito da dificuldade de encontrar, de cada filme encontrar o seu público, ou seja, aquele filme que vai ter 10 milhões de espectadores e aquele filme que vai ter 300 mil espectadores tem uma certa dificuldade de conseguir viabilizar a divulgação nos diversos formatos. Tem alguns filmes, e aí não vou falar como ator de cinema, vou falar como público, alguns filmes que transformaram a minha vida e que são nacionais, desde filmes considerados alternativos como O Invasor, até filmes que foram grandes blockbusters como Cidade de Deus, Central do Brasil, ou filmes que mexeram muito com a minha emoção. E eu acho que a gente precisa estar alerta agora porque, como diz um amigo meu, a gente faz o melhor cinema brasileiro do mundo. e aí e aí e aí e aí